DJ A-Rá, sucessando a sem limite DJ A-Ruboda, spawn no cu das viz Aí Kenusha, deixa eu te falar Se liga no bagulho que eu vou ter que te matar Sabe por que? Não proceder, você gasta pra caralho E vamos ver hoje eu matando você E pra pegar visão, eu não tô pagando Se liga no bagulho que eu chego a te te matando Sabe por que? Eu não tô na sombra Você é igualzinho o João Frango do filme, tá dando onda Bagulho é uma terceira, então pega na visão Que eu chego mandando agora na boa improvisação Tá ligado parceiro, não pare Se é frango, você é igualzinho a um frango da Qualy Bagulho é muito sério que não te deixou falar Se liga no bagulho que eu vou ter que te explicar Aí você tá falando para caralho Dançando, passando, vazando, espacinho agora decorado Aí menor, deixa eu te explicar Se liga no bagulho agora que eu vou ter que te matar Sabe por que? Você nunca viu um mamilo Seu cabelo só vai cair quando eu perder 3 quilos Direito de resposta de luz 45 segundos Batalha do canque Tá dando onda Tá dando onda Tá dando onda Você é tão cusão que não tá dando onda Tá roubando a minha O papai é pra agora você tá fudido Você vem falar que eu falei no improviso Meu mano, tá dando onda, eu vou te dizer Ele é o pingue gordo Viu o pingue Z E que amiga está, não proceder Meu mano, você vai bater de frente E sabe que vai se fuder Meu mano, não mora um feio pra cacete Que amiga está, meu mano, no cap e nem no skate Cortou a sopancelha, tranquilão Pega esse dinheiro, tranquilão e faz ali pospiração Aí meu mano, papo reto, cê encarou Cê quer gasta a pessoa, meu mano, chega e cê empudou O papo reto pra tu não acabou Pelo menos não dá o volvo de pelea pra mim poder fazer um show Tu mano, não fui falar, tô deixando te falar Cê gasta a saudade, mano, então vem lá pra acostar Tô gordo pra caralho, meu mano Não viu, mami, o porro seu aqui já tá faltando Tu mano, culpará, você é obeso E no pistole eu rimo no contratempo Você no contrapeso Mas corrique é cinco, que nos DJ é rá Capa de chuva pra você é uma tenda Você é gordo pra caralho, então entenda Meu mano, não morava aqui até a zenda Gordo pra caralho, orkut vai pra que tá a mini fazenda Uma vaquinha gorda, meu mano, cê tá fudido Bato em frente comigo, eu te mostro em ala ligo Até fico vermelho, mas você tá ferrado Meu mano, eu te mato na sessão de improvisado O papo reto, tu é uma criança, obesa Gordo pra caralho, preto, tá achando que é segurança Aí, isso que se chama frontline Você não sabe disso, não faz um bom freestyle Por isso que eu te mato Esse é meu artefato, você ainda é cabaço Meu mano, isso que eu faço Cê fala que vai matar alguém, meu mano, na chancina Cê só mata quando vai transar e sobe na menina Meu mano, culpará, porra Até de uma batante line que a gente faz a jorra Gordo pra caralho no rax do pokémon Gordo pra caralho papamundo tranquilão Direito de resposta MC Egg 45 segundos O que que vocês querem ver? Aí, meu parceiro Eu não assemelho Gosto a palha de pospiração Vou contratar o dinheiro Passar a serra elétrica no teu cabelo Bagulho é muito sério Pega a alvezal Veja como hoje eu tô tranquilão Você falou no show da meu flow Eu chego e marco o gol Bagulho é muito sério Mano, você acabou Saber por quê? Eu vou além do proceder Tá com invejinha Porque eles não chamaram você Bagulho é muito sério Mas tomaram culpa lá Se liga no meu papo Que eu vou ter que te gastar Sabe por quê? Sem calma Eu vou passar um balbo Quanto pessoal Compara ingresso no show Você quer gastar menada Improvisada Se liga que eu chego mandando Não a rima decorada Sabe por quê? Eu não sou o gulhão Com essa bata Aparecendo voz no filme Tem cachorro no céu Bagulho é muito sério Então pega na visão Que eu chego mandando pistola E agora é cantando o gulhão Você é bem Gastou de gosto Já falei Você é fraco Se liga no beat Que eu faço improvisado Sou gordo mesmo agora Cê é tão feio Olhei pra tua cara E emagreci em quatorze quilos Pode cortar o cabelo Terceira batalha da noite terminada Vamos a votação Barulho para quem gostou mais da rima do MC Kinnuss Poupa barulho quem gostou da rima do MC Yogg Guadalho